Se você curte sapatos, você conhece a item. Agora, você sabia que a item tem ponta de estoque? Você sabia? Não sabia? Não sabia. Estou desatualizado. Imagina, mais desatualizado estava eu, que também não sabia. Mas agora que eu descobri, olha, não saia daqui. Sapatos assim, tem item, tem arezzo, tem size, tem bárbaros números, modelos, cores e preços de ponta de estoque. Vem ver, vamos dar uma olhada no que tem para você começar a saborear. Olha, você quer ver um sapato que é demais? Só que eu não posso mostrar, tem que ficar com o dedo em cima, desculpe, tá? Olha que sapatinho, bonito, não é? Sabe quanto vai sair, Cris, um desse? R$ 3.600. R$ 3.600 um sapato desse, é mole? Você quer mais? Quer mais? Olha essa sandália aqui da Sais, que é a fabricação da item, super bonita. Quanto é? R$ 3.990. R$ 3.990, não faz mal que o inverno está chegando, você compra e guarda para o verão. É ou não é? Olha esse aqui, que lindo. Quanto vai sair um desse? Esse sai R$ 4.990. R$ 4.990, olha, bonito demais. Coloquei o contrário informal, vem cá que tem mais coisa. Eu vou te mostrar uma bagunça aqui que eu fiz. Olha, sabe quanto vai sair? Olha esse sapato, Chanel, lindo. R$ 9.990, qualquer sapato dessa bagunça aqui, olha. R$ 9.990, R$ 9.990, que é demais isso aqui. R$ 9.990, R$ 9.990, um verdadeiro luxo. Tem mais, vem aqui, que tem... Dá uma olhada no que tem de modelos aqui. Quanto mais que a gente pega? Deixa eu ver, cadê? Aqui, olha. Esse é um sapato bonito, apesar desse número 39, tem número menor, né? Quanto é esse? R$ 4.990. R$ 4.990 da Arezzo. Todos da Arezzo, R$ 4.990. Anota rapidinho, pelo amor de Deus. E tem ponto de estoque, sábado e domingo, só. Das 9h às 18h, Alameda Franca, 1216 Jardins, 881-2091. Pode lembrar que é só a vista, hein? E não troca também, porque é ponto de estoque. Mas vem pra cá, para de história, vem logo. Que coisa.